Boa tarde a todos. No vídeo de hoje eu vou estar falando a respeito de norma de circulação e conduta. São coisas importantes que caem na prova a respeito de preferências, regras da mão da direita, convenções à direita, esquerda e ultrapassagens. Aguardem! Hoje eu vou falar de uma matéria a respeito de norma de circulação e conduta. Essa norma ela tem causado muito problema na aprovação de vocês, porque vocês não vão precisar dela só na teoria, é para a vida toda. Você não vai se envolver em acidente se você simplesmente se sair bem na norma de circulação na nossa teoria. Por quê? Lá na direção os instrutores vão cobrar de vocês. Que lado que você circula na via? Como você faz uma convenção esquerda numa via de mão dupla? Então é isso que vou estar passando para vocês daqui para frente. É o seguinte, nós circulamos à direita da via. Na inexistência de faixa especial, estando isso em prova, na inexistência de faixa especial, de que lado circulamos na via? À direita. Agora, de que lado que é feito a ultrapassagem? A ultrapassagem pelo lado esquerdo da via. Mas existe só a ultrapassagem à esquerda? Não! Nós temos sim uma ultrapassagem à direita. É quando tem dois veículos e o veículo que está à frente, ele sinaliza que vai fazer uma conversão à esquerda na via de mão dupla. O de trás, como procede? Ele pode simplesmente ultrapassá-lo pela direita. Vocês têm que lembrar que existe somente essa ultrapassagem pela direita. Agora, é dever de todo condutor dar passagem pela esquerda e direita quando solicitado? Não! Mentira! Ele tem que dar passagem quando solicitado somente pela esquerda. Agora, como que é feito uma ultrapassagem correta? Na prova, você tem que lembrar. Na prova, uma dica para vocês, sempre vai ser aquela resposta maior. Para fazer uma ultrapassagem, você vai certificar que se tem simplesmente espaço suficiente, se as linhas são favoráveis, manter distância lateral de um metro e meio e acelerar um pouco mais rápido para voltar para sua faixa de origem. Mas, qual que é o dever daquele que está sendo ultrapassado? Favorecer a ultrapassagem. Se ele estiver na faixa da esquerda, ir para a direita, se necessário. Porque se ele favorecer a ultrapassagem para você, você raramente vai se envolver num acidente. Temos também uma conversão à esquerda numa via de mão única. O que que seria borda? Borda é o meio fio da direita, borda da direita. Agora, borda da esquerda é o meio fio da esquerda. Se eu estou na via de mão única, cai isso em prova. Se eu estou na via de mão única, eu estou à direita. Vou, como eu procedo para fazer uma conversão à esquerda? Eu vou totalmente para o bordo da esquerda. Agora, os alunos confundem muito. É o seguinte, uma conversão à esquerda na rodovia. A rodovia, simplesmente, às vezes, eles colocam três carrinhos desenhados. Um, dois e três. Sempre que estiver na prova um três, ele vai estar lá no acostamento da direita. Então, vamos lá, como é que isso funciona? Como é que eu faço uma conversão à esquerda na rodovia? Eu vou para o acostamento da direção que é direita, paro ali, olho os veículos em sentido contrário e faço ela com segurança. Tipos de questões, de normas que caem mais em prova e os alunos erram. Quando você tem, você vê várias faixas de trânsito no mesmo sentido. Quais veículos que ficam à direita? Lentos e de maior porte. Quais veículos que ficam à esquerda, destinados a ultrapassagem e veículos de maior velocidade? Nós podemos trafegar sobre passeios, calçadas e acostamentos? Muitos alunos respondem que não. Podemos sim, para entrar e sair de áreas, imóveis, estacionamentos especiais. Temos também, temos três regras de preferência que os alunos erram. Qual que é a primeira regrinha que está em prova? Que é infalível, é muito difícil ela não estar na prova. Quem tem a preferência quando se trata de rodovia? Quem está circulando na rodovia? Agora, rotatória. É quem está circulando na rotatória ou quem vai adentrar? Quem está circulando por ela? Agora, quando você vê o cruzamento sem sinalização, que é a terceira regrinha. Sem sinalização é quem vem à direita do condutor. Não é quem vem à direita da via, não. Como está isso em prova, os alunos erram. Então, num cruzamento sem sinalização é quem vem à direita do condutor. Agora, se tratando de passagem de nível, quem é que tem a preferência? Os veículos que deslocam sob trilhos. Agora, outra coisa que cai também muito em prova. Nós temos os precedidos de batedores. Os alunos ficam. O que seria batedores? São os veículos escoltados. Eles têm prioridade de passagem. Agora, quem goza de livre, circulação, estacionamento e parada? São os veículos em caráter de emergência. São ambulância, polícia, bombeiro, desde que devidamente sinalizados. Com sinais sonoros e os giroflex ligados. Agora, quem que goza de livre, parada e estacionamento? Os serviços de utilidade pública. Essas dicas que eu acabei de falar com vocês, questões, são valiosíssimas para vocês quando vocês vão fazer prova. Eu queria que vocês, né, tá sempre aí ouvindo o que eu falei. É o seguinte, porque se vocês memorizar tudo isto, na hora da prova, a memória, o cérebro da gente, sabe o que ele faz? Se você ouviu aqui agora e não ouvi, não escrever, não estudar, o cérebro joga fora. Mas se você estar ouvindo, copiar, se possível, vai ser muito bom para vocês fazerem a prova lá. Conto com vocês, vou continuar com meus vídeos, espero que vocês tenham gostado dele, que com certeza vai ser de grande valia. Um grande abraço para todos.